Bem aqui é o Homem-Formiga, eu ganhei um ouro e eu tenho um arco de diamante Oi gente, aqui é a Alex e eu tenho um machado de ouro E quem gosta dessa série Homem-Formiga, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho E assista esse vídeo inteiro Então, nós destruímos Porquinhos Creepers Zumbis Esqueletos E também esqueleto Eter Eter tem tantos planos malignos para acabar com o mundo do Minecraft Então temos que destruir três Nós já destruímos um Eter Acaba com ele Ai, esqueci que ele é hacker Homem-Formiga E você vai ver, destruiu meu amigo Perdi meu machado Perdi meu machado Não Não Ah Homem-Formiga Oi Alex Cadê seu machado? Eu destruí outro esqueleto Que legal Olha outra aqui Ah Ele me levou Não Alex Vou jogar uma flecha Você destruiu ele pra mim Muito obrigado De nada Alex Então eu tenho que dar um jeito De sair daqui Você tem alguma cabeça De esqueleto híter Eu tenho só uma Porque eu perdi as outras Ficou tudo escuro de repente O que será É que quando eu jogo uma cabeça de esqueleto híter Pra cima acontece isso E você jogou cabeça Ah caiu É mesmo Fala pega pra mim Homem-formiga vai cair na água Tá bom Vou nadar Peguei Voltar pra casa Legal Voltei Então galera Quem gostou desse vídeo Se inscreva no canal E deixa um like Qual você mais gosta Do Homem-formiga Ou da Vespa Se for do Homem-formiga Deixa o like Se for da Vespa Se inscreva no canal Tchau 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 Obrigado.